Uma ação conjunta realizada por policiais da DICAP e Seju que levou à prisão de um foragido integrante de organização criminosa e suspeito de homicídio em região de Garimpo. O suspeito, conhecido como Casa Grande, fugiu do Centro de Progressão Penitenciária no dia 7 de agosto de 2021. A DICAP realizava a busca para localizar o foragido desde a sua fuga. O mesmo estava escondido em região de Garimpo, o que dificultava sua localização. Casa Grande é uma das lideranças de uma organização criminosa que atua na região do Urariquera. No dia 9 de agosto de 2021, durante uma tentativa de prendê-lo, as equipes localizaram aproximadamente mais de 1 kg de entorpecente na casa de seu pai, droga que possivelmente seria levada para o Garimpo. Porém, Casa Grande havia saído do local minutos antes da chegada das equipes. O suspeito, de alta periculosidade, teve que deixar o garimpo em virtude de estar sendo acusado de vários homicídios na região e teria vindo para Boa Vista com medo de represálias por parte dos garimpeiros, tendo a DICAP intensificado as ações de inteligência para conseguir capturar o suspeito. O suspeito, então, foi localizado em um motel no bairro Aeroporto, junto com sua namorada, que estava dando apoio logístico ao suspeito. As guarnições realizaram uma ação rápida, não possibilitando qualquer fuga do suspeito. A gerência do local foi informada pelas equipes policiais e autorizou a entrada. Os policiais surpreenderam o suspeito pela porta de serviço, não possibilitando qualquer reação. Após a prisão de Casa Grande, ele foi encaminhado para a sede da DICAP, em seguida, encaminhado para a penitenciária agrícola de Monte Cristo, onde dará continuidade à sua pena. Rayandra Siqueira, para o Hora da Verdade, Roraima.